Olá, olá amigos. Até ontem o governo não havia aprovado sequer um projeto de autoria própria na Câmara dos Deputados. Suas duas maiores cruzadas são o pacote de Sérgio Moro, que por razões políticas eu duvido que prospere, e o pacote previdenciário de Paulo Guedes. Nos últimos dias ficou claro que existe vontade e necessidade dos parlamentares de aprovarem a reforma previdenciária. Ela não será aquela encaminhada pelo governo para o Congresso, mas provavelmente acontecerá de alguma maneira. Para que isso fosse mais rápido, bastaria que Bolsonaro mostrasse aos parlamentares um plano de longo prazo para o país. Bem diferente, obviamente, daquele humilhante PowerPoint do frágil e fustigado ministro da Educação. Ademais, precisaria que Bolsonaro aceitasse governar junto com os partidos de uma base que ainda nem foi construída. Mas ele parece disposto a isso? Não. E sua teimosia vai engessando o país. Antes de ir para Israel, disse que só falaria com o presidente da Câmara na volta. Mas em entrevista recente a José Luiz da Atena, na semana passada, destilou uma limitação política e a falta de desejo de negociar que preocupam qualquer cidadão minimamente capaz de entender um pouco do jogo da política sem ódios e sem ranços. Pois bem, a pergunta que fica hoje é até quando a teimosia do presidente da República vai resistir? Avança, democracia. Avança.